E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje galera, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, entendeu? E bom, hoje estamos aqui com uma coisa que eu acho que vai revolucionar o Minecraft de vocês Muitos de vocês vão utilizar, que é o novo mod muito, muito zica demais, velho É o seguinte, a gente aqui vai ter um novo amigo Pra falar a verdade, a gente vai criar um animal Um animal, um personagezinho, eu não sei como que eu posso dizer isso, né? Mas simplesmente, hoje a gente vai dar vida a blocos, meu parceiro Mas pra isso, eu não estou sozinho, estou aqui com o meu amigo que fez essa torre gigantesca Nossa, eu nem vi você chegando, só viu os negócinhos, os efeitos saindo aqui de você, meu parceiro Mas e aí, estão assim, não tá bom? Não é nada bom, meu parceiro, acabei de cair uma queda aqui gigantesca, entendeu? É, estou vendo mesmo o tamanho do coisa que ele fez de pedra aqui, meu parceiro Gente, é o seguinte, olha, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, bora se inscrever E deixar muito likezão, lembrando que eu estou postando o vídeo todos os dias Aliás, dois vídeos que saem, um a uma hora, que no caso está saindo esse aqui E também o outro, às 17, ou pra você que gosta de falar normalzinho, mesmo 5 horas da tarde, entendeu? Mas, gente, é o seguinte, olha, hoje, como eu já disse, Estanzinho, vamos dar vida a blocos, meu parceiro Porque esse modzinho aqui, Estanzinho, os blocos, eles podem virar meio que nossos amigos Então, é uma coisa muito... Ah, então, tudo bem, faz o baú ver o nosso amigo, vai, 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 vai É, eu falei bloco, por acaso o baú é um bloco? É um bloco, não deixe de ser bloco É verdade, mas caguei pra você, não perguntei, não perguntei Gente, seguinte, olha, a gente está aqui com um mod que se chama Blocking Eu acho que é, eu acho que é assim que se pronuncia, entendeu? Mas é o seguinte, olha, o mod é simplesmente isso aqui, Estanzinho Adiciona isso aqui, ó Ô, meu compadre, e aí? Olha que louco, mano, que a bo... A boquinha dele, a carinha dele aqui, no caso, o... Dá licença, dá licença, o que ele é meu? Dá licença aqui, meu parceiro Pra falar a verdade, ele não é meu ainda, mas se liga o jeito que ele é, mano Ele é muito, muito bonitinho e tem um olhinho Fora que tem a perninha também E o bracinho, Estanzinho, que coisa mais da hora E eu estava dando uma olhada e o jeito que a gente encontra esse bloquinho aqui É simplesmente a gente vai sair andando meio que pela mata aqui, Estanzinho Pra gente conseguir transformar ele em nosso amigo Aliás, vem cá, vem cá É... Pega um desse aqui, ó E... E spawna um aí também pra você ter um amiguinho Tá bom? Porque aí a gente vai tentar fazer um time Um clã de amigos Aqui, bloquinho Boa, Estanzinho Fez certo, hein? Fez certo, hein? Spawnou, spawnou, spawnou Spawnou, spawnou Seguinte, agora você vai pegar essa... É... É... No caso aqui, ó Essa florzinha E vai dar pra ele, ó Com uma florzinha Ah, o meu não foi uma florzinha não, velho Beleza, com duas florzinhas É, três aqui florzinhas O meu foi O Estanzinho foi com uma ali já, meu parceiro A gente consegue fazer ele virar o nosso best friend, meu parceiro Ou seja, ele vira o nosso melhor amigo, Estanzinho Olha que louco Que da hora, que zica Coloca um nome pra ele, vai Coloca o nome dele Do seu Ah, só tem como mudar Ah, vai ser o... Pronto Deixa eu ver, deixa eu ver Qual que você colocou Peraí, gramadinha Nossa, escreveu certinho, Estanzinho É Gramitia, só Gramitia Ah, nossa senhora Gramitia, velho Meu Deus do céu Tá, deixa eu pensar no nome dele O meu vai ser Zoiudo, o nome Mentira, mentira Não, não, eu pensei no nome melhor Pensei no nome melhor O nome dele vai ser Zoiudo Ah, copiou de quem, Estanzinho Só posso saber assim É... Ah, eu pensei sozinho Sou original, entendeu Ah, entendi aqui meu parceiro Olha, eu tô tentando pensar em um nome aqui Só que não tá vindo nada na minha cabeça não Vou colocar aqui ó Bloquinho, muito louco Bloquinho Aqui ó, bloquinho Aqui ó, original né Bloquinho Beleza, vai ser o nomezinho dele por enquanto Meu parceiro E seguinte, gente Ele tem aqui no caso Um de combate Tem aqui também Um de mineração Um de quebra-madeira E um aqui de farm Que no caso Ele fica fazendo É tipo como se fosse um village É... Produzindo É... Comida Entendeu? Bom, ele tem aqui no caso Dez de vida Ou seja, ele tem É... Dez a menos que a gente tem É... Damage Ele toma um de dano Ah não, ele dá um de dano Meu parceiro Tem... É... Tipo assim, ele é uma terra E eu acho que tem como ele virar um bloco de pedra E assim vai, entendeu? Aliás, Stanzinho Depois eu vou testar isso Mas é o seguinte, ó Aqui a gente tem como colocar O... O que que a gente quer Que ele segure na mão Por exemplo, eu vou colocar aqui ó Ah, não tem como Calma aí, deixa eu ver É, não tem como Só se eu pegar uma espada aqui Meu parceiro Aí dá pra me colocar aqui Temos um inventáriozinho aqui dele Que no caso eu vou deixar aqui ó Esse... Essa florzinha Aqui, Stanzinho Tem como ver o que que ele faz Ó Aqui ó Alt-fine Alt-file File Sei lá como que fala isso Meu parceiro Tem algumas skills Que a gente consegue aumentar No caso aqui ó Esse aqui é um inventário Que vai me deixar com 12 slots Esse aqui vai me dar mais 12 Esse é bom pra caramba Bot... Ah... Ah... Aqui Stanzinho, ó Que louco Tem como deixar ele como Coisinha de Ender Que zica Aham, aham E é o seguinte, ó A gente tem como transformar ele Em quatro categorias Que no caso É um combate Combatente aqui Que tem como transformar ele Em um berserker Que seria tipo Um viking muito cabuloso Entendeu? Aqui tem como aumentar As skills dele Também no caso Pra dar mais vida É... Mais dano e tudo mais Tem como transformar ele Em um minerador Ou seja Ele vai minerar tudo pra gente A gente vai testar nesse vídeo ainda Tem como transformar ele também Em um... Como chama aqueles caras Que quebram a árvore mesmo? Estão assim O que eu esqueci agora o nome? É um leador Lenhador Boa esta Tá zica, moleque O lenhador, meu parceiro E tem como deixar ele virar um fazendeiro aqui também Atacar, Ligerito Vai! Vai! Você mudou o nome dele pra Ligerito? Nossa senhora Ligeriu Bloquinho da morte por Suprema Cia Suprema, meu truta Vou testar uma parada aqui, ó Vamos lá Vamos pegar aqui primeiro Uma... Deixa eu só pegar isso aqui também Isso aqui é bom pra mim, né? Vou pegar aqui também Uma picareta E vou tentar transformar ele Em outro bloquinho Isso aqui eu não sei como que faz Mas eu vou tentar, vai Um, dois, três e... Vai! Vai! Eu não sei como que transforma ele Em outro bloquinho não, vai Ferrou isso aqui Uma ótima ideia O meu vai ser um negócio rico aqui, meu parceiro Não, mas eu não consigo Eu não consegui Eu tentei transformar ele aqui Em um bloco de pedra Mas eu realmente Não consegui nessa parada aqui, gente É o seguinte, ó Temos como deixar... Oh! Se liga, meu parceiro Se liga Como que você fez? Você clica aqui, ó No equipamento E coloca a corzite ali no minério Ah! Saquei, meu parceiro Que louco, não Calma aí, calma aí Vou entrar aqui no game mod, meu parceiro E vou transformar ele E um lápis azul Porque aí vai combinar Com a minha roupa aqui, ó Ah, não, não Peraí, tem uma coisa errada Calma aí, calma aí Aqui, ó Se liga, se liga Deixa eu olhar, deixa eu olhar É, não fofou Ah, não fofou sim, meu parceiro Agora ele está parecido aqui Com a minha roupa Que é muito cabulosa Istanzinho Seguinte, ó Vamos transformar ele aqui primeiramente E o minerador Calma, deixa eu colocar desse lado aqui E é o seguinte A gente vem aqui E coloca o seguinte, ó Ah, clica aqui No caso aqui ele virou um caçador Então ele virou um hunter Ah, um miner É esse aqui que eu quero Istanzinho Agora ele vai minerar De qualquer coisa aqui pra mim, né Vamos lá Bloquitio Por favor, vem aqui E me siga Tá, follow me Olha o jeito que ele vem Vem rapidão, mano E, por favor Bloquitio É, quebra É, isso aqui pra mim Bloquitio É, se você puder quebrar aqui pra mim Bloquitio Ai, meu Deus Não tapa o Bloquitio Tadinho, mano Perdoa O bolinho é muito maldoso, meu parceiro Perdoa, Bloquitio Perdoa, perdoa Calma aí Eu deixei ele Guarda Não é guarda Miner Por que ele não está minerando? Ah, será que tem que ser em... Em... Minério? Calma aí Me segue aqui, Bloquitio Será? Tá me seguindo Bloquitio cagou pra mim Ah, não, ele tá seguindo aqui Beleza, beleza Vamos tentar aqui, Sanzinho Ó, vamos ver Se ele vai quebrar esse minério aqui, ó Bloquitio Meu parceiro Quebre isso aqui, por favor Ah, ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou Nossa Que zica, moleque Que zica Continua quebrando Ele pegou o carvão E o seguinte, Sanzinho Agora, se a gente for no inventário dele Tá aqui os carvãozinhos que ele pegou Mano, que da hora Vamos ver o do Sanzinho quebrando Ó, olha o do Sanzinho quebrando Que legal, velho Que da hora E à medida que ele vai quebrando o Sanzinho Fazendo a determinada coisa que a gente pediu pra ele Ele vai evoluindo No caso, o meu já tá aqui, ó No level 2 de mineração Entendeu? Que zica Zica, né? Deixa eu ver aqui, ó Eu vou colocar ele em Marner aqui de novo Porque eu quero ver uma coisa aqui, ó Ó, meu, você é maluquinho Olha lá, falei que era ligeirinho, meu parceiro Olha isso Ó, eu vou colocar aqui, ó A primeira skillzinha dele Que no caso Ele vai ser Ele vai ganhar aqui mais Ah, não Calma aí Eu tenho que pegar 10 itens com ele Aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pega aqui, pega aqui Vai, blockit Vai, blockit Vai, meu parceiro Boa Isso aqui Que ele tá devagar Mas ao longo do tempo Ele vai ficando muito OP Muito mais rápido E ele fica até mais rápido Do que a gente Pra você ter ideia, senzinho Dá pra fazer Mano, dá pra usar isso aqui A doidada Em todas as séries Que você pensar Dá pra gente colocar Essa parada aqui Então, ó Se você quiser Que a gente, sei lá Adicione esses bloquinhos aqui Alguma série minha Comenta aí Que vai me ajudar demais, meu parceiro Eu posso deixar aqui, ó Eu ficar aqui, ó Que eu vou ganhar as paradas E é o seguinte, senzinho Oi, aparece aqui no chat, ó O bloquinho é de skill point Exatamente É porque meu bloquinho aqui Ele ganhou um skill point Ou seja Ô, bloquinho, calma aí Que eu paralisei você Aqui, ó Ou seja, senzinho Eu consigo subir O que eu quiser aqui com ele, né No caso Vai, tem coisa na termo aqui Ah, vai para os dois O que, senzinho? Mano, meu bloquinho sumiu, velho Meu bloquinho tá lá em cima, mano Quebrando o minério O que, o que, o que? Olha aqui, olha aqui Presta atenção Cola aí, cola aí, cola aí Bloquinho, tio Ô, de jeirinho Vai Ah, tá Calma aí Já eu vou te mostrar Já eu mostro aí para a galera Que eu quero deixar por último, meu parceiro Eu quero deixar por último Tá Seguinte Volta lá no Ali, por favor Senzinho, não agitava O nosso baúzinho E pega os itens que tá lá Por favor Que eu vou transformar ele agora Em um lenhador E eu vou mostrar para vocês Como que ele minera Minera não É, pega a árvore Para a gente Muito fácil Imagina se a gente encontra Um desse aqui Por exemplo No começo de uma série Mano, para a gente construir uma casa Era só deixar ele minerando, velho Ou então Sim Deixar Ô, meu bloquinho sumiu Senzinho Qual foi aqui? Bloquinho Meu bloquinho sumiu Senzinho, deu o pé, velho Por favor Me presta a tua picareta Rapidinho Ah, o bloquinho tá aqui Bloquinho tá aqui Bloquinho tá aqui Disparce, disparce, meu parceiro Seguinte, ó Vou transformar ele aqui agora Bloquinho Mano, ele já tá mineração Senzinho Level 11, mano Pra você ter ideia Aqui o meu Vamos tirar ele aqui Vou transformar ele aqui agora Nesse aqui, ó O lenhador Aí o que a gente faz, ó Primeiramente Ah, tem como deixar ele sentadinho também Você viu, né, senzinho Tem como, meu parceiro Deixa eu ver, deixa eu ver A gente tem que vir aqui, ó E aqui tem que colocar chopp Que seria É o lenhador E agora, Stazinho Se liga Que louco Então, olha lá, 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 lá Quebrando, ele quebrando Olha que zica Agora vai quebrar a árvore inteira, ó Ó Espera um pouquinho, espera um pouquinho Ele fazendo efeito Olha a árvore sumindo Ó Ó Caraca, que zica, moleque Que zica Ele quebrando pra gente, Stazinho Olha que louco Olha que louco Deixa eu ver aqui, ó Inventário dele Inventário dele já tá com seis madeiras Meu parceiro Caraca, isso aqui É muito útil Eita, o Stazinho já tá fazendo Outro ali de De ouro O ruimzinho é que a gente Será que tem como aumentar A vida dele, Staz? Eita, ali A Isomiel tá com 13 de vida Ah, que eu dei um tapa nele, né Calma aí Ah, já sei Calma aí Volta aqui no inventário dele, ó Pega esse dente aqui De leão E dá aqui pra ele, ó Deixa eu ver Será que a vida dele aumentou? Calma aí É que eu não sei como que faz aumentar a vida em bola Eita, rapaz Eu não sei também não, Stazinho Eu juro pra você que eu não sei aqui Deixa eu ver Será que deu pano assim pra ele? Não vai Comida Será que é comida? Não Ah, eu acho que eu tive uma ideia Eu vou subir a vida dele É o seguinte, ó Vou entrar aqui no game mod Vou vir aqui em Ah, cadê, cadê aqui? Aqui, ó Insta 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 Vou jogar aqui no bloquinho Opa, meu parceiro Calma aí, bloquinho Bom Joguei Deixa eu ver aqui se funciona Ah, funfou Funfou, meu parceiro Consegui regenerar um pouquinho da vida dele E, Stanzinho Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Eu posso estar errado Mostra Ele já tá com oito Aqui, no caso Aumentando Nove Nove de level já, Stanzinho De... Caraca Mano, ele Muito rápido, velho Muito, muito rápido Isso é muito bom De verdade De verdade mesmo Tá, então vamos destransformar ele aqui agora Eu quero que ele se transforme E agora Um guerreiro Meu Deus do céu É... Aqui, ó Ele tá com Um de combate Então ele tá ruimzão de combate Vamos colocar ele aqui, então Em hunter Caçador Guarda E... Vamos lá, meu parceiro Vamos lá É... Bloquinho É... Bonito da morte supremacia suprema Me siga, por favor Que você vai ter que lutar contra... Hum... Não vou colocar você pra lutar contra esses bichos, não Você pegou os porquinhos lá, Stanzinho? Aqui, ó Tá ali no baú Não, 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 não Não, Stanz, ferrou Meu Deus, você vai lá Bloquinho, viva Viva o bloquinho Vou ajudar o bloquinho Vou ajudar... Ai, meu Deus, parceiro Matou meu bloquinho, Stanz Sério? Matou Ah, que filho da mãe, velho Ah, não Calma aí Calma aí Peguei na porrada aqui Deixa eu colocar o time set de aqui, ó Time... Time set de... Time set de aqui, meu parceiro Agora os bichos vão tudo se fer... Se ferrar Toma 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 E não dá pra deixar eles enfrentar esse bicho sozinho, não Mas é o seguinte Ó, o bloquinho tá vivo aqui ainda Ele só saiu Deixa... Não, nem ferrando Não vai matar o bloquinho assim, não Bloquinho me defende Bloquinho me defende Bloquinho Bloquinho Boa, bloquinho Representou, meu parceiro Representou É aqui, ó Hunter Beleza O ruim que eu acho que eu perdi as skills dele, Stanzinho Hum, perdi mesmo Será? Ó, eu peguei os porquitos Vou colocar aqui, hein Não, o ruim que eu... Aí, ó Ele vai ficar... É, coloca um tanto de bloquinho De porquinho Que agora ele vai ficar caçando E vamos ver se eu consigo upar um pouquinho Pelo menos Algumas habilidades dele Porque, querendo ou não Quando ele morre Ele perde todas as habilidades deles Ou seja, ele volta pro zero Novamente Ele tava o quê? Qual que é o nome do... O... O ID do caçador? Opa, foi Como assim, o ID do caçador? O nome do caçador? Como assim? É Hunter aqui? É, ué É Hunter Calma aí Deixa eu ver uma parada aqui Nossa, ele já tá no level 7 de combate Bichão já tá zica, feio Binga Nossa, ele tá com 18 de vida Nossa, eu vou upar muita vida dele aqui Calma aí Cadê? Healing, healing, healing Vou pegar um pack desse healing Ah, não tem como Aqui, ó Healing 2 Toma Toma Aqui, ó Nossa, imagina pra fazer um exército desse bichinho Sim, dá pra fazer um exército muito cabuloso Cadê? Joga aqui nele Joga aqui nele Deixa eu ver se foi Ah, 19 de vida de 19 Ele tá level 8 Pode adicionar mais coisa aí, senzinha Adiciona o máximo de porquinho possível É, eu tenho que pegar os porquitos aqui Beleza, porque eu quero upar um pouquinho aqui, ó O combate dele Deixa eu ver Com um Ah, não, eu preciso de dois pontos pelo menos É, dois pontos pelo menos de skill aqui Pra eu conseguir Ah, não, esse aqui dá também, ó Ah, esse aqui dá pra regenerar a vida dele Pra eu conseguir o Barbarian O Bárbaro, no caso Eu preciso de combate level 25 Que aí, no caso, eu vou conseguir 3 pontos Ah, eu tô com Caraca Combate level Ah 10 Oh, eu acho que dá, hein, senzinho Calma aí, eu vou dar uma seguradinha aqui, hein, galera Calma aí, vamos ver se a gente vai conseguir transformar ele Em um Barbarian Muito cabuloso Cadê? O bloquinho A gente faz o seguinte Tira o teu, hein, senzinha Porque senão ele não vai ficar matando Deixa o teu normalzinho Sem ser caçador Só pra É, só pra mim eu conseguir upar mais rápido aqui Pra mostrar pros inscritinhos aqui, entendeu Rapidão, rapidão Depois é Dá pra gente ficar brincando aqui Depois que acabar o vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou ficar jogando isso aqui depois, meu parceiro Upando o máximo possível Porque é isso que é muito bom, velho Olha isso aqui Ele simplesmente pode trabalhar pra gente, mano Enquanto a gente fica aqui, ó Muito suave E fora que ele querendo ou não É o nosso melhor amigo Aqui no joguinho Ó, foi você que spawnou isso aqui? Foi? Foi, foi você que queria spawnar Ah, tá Eu pensei que ele tinha nascido do nada Eu falei, caraca, que louco Tá, deixa eu ver aqui Dá uma olhadinha Ele tá level 15 já, Sanzinho Praticamente 15 não Ele tá Ele tá Caraca, peraí Ele dá 17 de dano Esse ataque É Interval aqui Ele é 15 É o dano que ele dá, meu parceiro Você foi dar 17 de dano, Sanzinho Ele dá mais dano que a gente, Paulo Ele dá mais dano que a gente aqui Eu não sei se é isso, né Ó, seguinte, ó Já estou level 16, Sanzinho Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Novamente Ah, já tô aqui Eu já consigo virar o Barbarian Ah, não Eu preciso de level 25, velho Calma aí, mano Ah, mas acho que a gente consegue, hein, velho Acho que a gente consegue Eu vou fazer o seguinte, Sanzinho Eu vou dar um corte aqui, rapidão E na hora que chegar a level 25 Eu vou transformar ele em Barbarian aqui Porque vai ser uma parada muito louca Gente, se liga, ó Voltamos aqui Só tem que achar onde está meu bloquinho Aqui, ó Já achei, meu parceiro Se liga, gente Eu tava dando uma olhadinha aqui E eu acho Que à medida que vai passando Ele também vai crescendo, Sanzinho Se eu não tô me enganado aqui, meu parceiro Ou então a gente tem que dar mais bloquinho Do que ele é pra ele Pra ver se ele cresce, né Mas é o seguinte Ele tá aqui, ó Level 24 Já tá quase Ó, mais um que ele mata Ele já vai pra... Aí, ó Foi, foi, Sanzinho Foi, 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 foi Ele pegou mais um ponto aqui Vou até... Stop 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 Sai de guarda Sai, meu Deus do céu Sai do caçador Tá, beleza, beleza Vou colocar ele aqui, ó Em normal Vou colocar... Vou tirar ele aqui do guarda E... Eu vou deixar ele follow-me Follow-me Beleza Ah, ele tá batendo nos bichos ainda Tá batendo nos bichos ainda, meu parceiro Mas se liga, galera, ó Tá aqui, ó Bloquinho Vamos lá Tudo suave Ele está aqui com 22 de vida Vou até subir aqui a vida dele Pra ver Aqui, ó 22 de vida Exatamente Ahn... Deixa eu dar uma olhadinha aqui A gente vai conseguir transformar A gente tá com 5 pontinhos de skill Vamos transformar ele aqui, ó Em Besecker É... Bui O que é isso aqui? Bui, sei lá das quantas aqui Eu não sei Só sei que ele ficou mais forte agora, Sanzinho Ele ficou mais forte Não mudou nada? Não, ele não mudou nada Mas agora ele é Besecker Que no caso ele é tipo um vik O que é... O que é isso aqui? Se eu apertar bui Bui, sei lá Eita, pega, galera Ih, rapaz Pera aí Eu acho que eu fui cagado Sanzinho Acho que eu fiz cagado aqui, meu parceiro Eu acho que eu... Eu transformei ele e destransformei aqui Mas tudo bem Vamos colocar essa chance aqui também Que aumenta alguma paradinha Ah não, aqui eu compro habilidade Tá certo Nossa Vamos comprar essa habilidade aqui também Beleza E agora dá pra comprar mais essa aqui Só que por enquanto não dá nessa parada aqui Mas, ó Ele, Sanzinho Me parece que ele tá muito mais poderoso agora, meu parceiro Caraca, que da hora Deixa eu só fazer mais um teste, ó O último teste que eu vou fazer Eu não sei se é assim que vamos fazer ele crescer Mas vamos tentar aqui Cadê? Blockito Dá licença aqui, né? Vamos lá Blockito É, clica aqui nele É, aqui Pô Deixa eu ver Ele vai crescer? Não cresceu Não cresceu Eu não sei como vai crescer ele não, velho Mas tudo bem Olha aqui, que louco Nossa, que da hora Estão, agora que eu vi Cada bloco aumenta mais uma coisa aqui nele Ó, se eu der um bloco de lápis azul Ele aumenta max hell Ou seja, vai dar mais 3 de vida pra ele Vai dar mais 3 de dano pra ele Mais 3 de speed Caraca E mais 3 de ataque speed Ou seja, eu acho que se eu pegar um diamante Que eu sei Que eu creio que seja o mais da hora Que eu mais Mais OP nessa parada aqui Eu vou conseguir transformar ele No mais forte possível Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó Nossa, o diamante dá 10 Calma aí Deixa eu trocar Calma aí Troquei, troquei, troquei Nosso bloquinho agora Deixa eu dar uma olhadinha Nosso bloquinho agora aqui Está com 29 de vida Que eu consigo deixar ele Olha a diferença Caraca Muito louco, né? Deixa eu ver Taquei aqui nele Deixa eu ver se ele foi pra 20 É, não foi pra 29 Foi pra 26 aqui Mas tá tranquilo, galera Mano, imagina que da hora A gente fazendo vários desses bloquinhos Aqui no nosso mundo Pra ajudar a gente Pra fazer, sei lá Uns soldados muito cabulosos Ia ser uma parada Simplesmente incrível Então vamos só colocar ele aqui Pra seguir a gente Aqui, ó Follow me Follow, 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 follow Deixa eu ver Ele não tá me seguindo aqui Eu não sei porquê Deixa eu ver Ahn, guarda Ahn É, vou deixar só como guarda mesmo Deixa eu ver se ele vai me seguir É, não tá me seguindo não Ele cagou aqui pra mim Estou me sentindo triste, gente Mas, olha O vídeo vai finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem muito like E comenta aqui Se vocês vão usar Esse mod Ou não Tá bom, gente? Mas é isso Um forte abraço E é nóis Falou E tchau 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 Tchau